Música Mergulho na nuvem de prata Vinte lantes, festa transparente A vaguna nuvem de prata Vinte lantes, festa transparente Foi incrível e abstrumento Todo amor de morango e cereja Uma transação diferente Eu quero que você me beija Música O brilho do som é intenso O seu escolho foi a porta Flui o piorante intenso Deixo minha perna retomada Cabelos ao vento Cante a luz e fruta Sonhos da mãe terra Chuva e luzes refletidas Cante a luz e fruta 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 Música Cante a luz e fruta Cant a luz e fruta Cante a luz Cante a luz e fruta Cante a luz e fruta Ina anuço e fruta A CIDADE NO BRASIL